E já está nas cadeias da nossa região o casal que roubou um supermercado ontem à tarde no Jardim Tropical em Penápolis. A ação foi filmada por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver quando um carro vermelho se aproxima. Dentro dele está o casal de criminosos. A mulher fica no veículo enquanto o marido entra no supermercado e vai direto ao caixa. Não é possível ver a arma usada na ação, mas o bandido ameaça o atendente e exige dinheiro. O funcionário entrega cerca de 300 reais. O suspeito foge correndo em seguida. Policiais militares fizeram patrulhamento e encontraram a dupla minutos depois em outro ponto da cidade. O dinheiro levado no roubo foi recuperado e os PMs encontraram uma arma de brinquedo com os assaltantes. Eles foram presos em flagrante e estão à disposição da justiça.